Fala galera do YouTube, beleza? Tiago Rafael do Palmares Pernambuco Trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez nada de tutorial Só explicando aqui um pouquinho Sobre o YouTube Pra vocês que não sabem Eu fui banido do YouTube Por um mês Para não ser remunerado Com os meus tutoriais Segundo motivo Do YouTube É sobre direitos autorais Alguns vídeos meus aí Falando que é sobre direitos autorais Verifica aqui a minha conta Meu status de direitos autorais Está tudo ok Ok Não tenho aviso nenhum E mesmo assim Em geração de receita Eu fui aqui Notificado Seu canal Se qualifica para geração de receita Não se qualifica para geração de receita Atualmente Aí clica aqui Tem alguns avisos Mandando eu Eu analisar mais um pouco Sobre as suas diretrizes Estou banido até dia 24 de outubro de 2018 Portanto eu posso colocar vídeos Tutoriais Para a galera aí do YouTube Portanto não vou ser mais remunerado Em relação a isso gente Não se preocupe Que eu vou começar a postar vídeo novamente Apesar que eu não vou ser mais remunerado pelo YouTube Por um mês Estou sendo banido Segundo alguns motivos Na minha caixa de entrada Do YouTube Eles falam que estou tendo muita denúncia Das pessoas que entram no meu canal Estão me denunciando E acabei levando esse Esse strike aqui Do YouTube Não sendo remunerado Por 27 dias 27 dias 27 dias Que é o que está dizendo aqui Portanto Eu vou Não sei se é porque Eu não fiz mais tutoriais Para a galera aí do YouTube Eu dei uma esquecidazinha Passei um mês Sem fazer quase nada Né Pode ser também algum castigo aí Porque eu não fiz nenhum vídeo mais Só tenho vídeos meus antigos Né Que está sendo remunerado Graças a Deus Que são tutoriais Ensinando a como desbloquear Aparelhos celulares Quando está bloqueado Matemática Assunto de faculdade também Sobre o Cinebox também Que eu sempre gosto de postar Para a galera E várias Entre outros tutoriais Que eu sempre posto Para o pessoal aí E E ajudando Na melhor maneira possível E em troca Sempre sou remunerado Aqui pela receita Pela geração de receita Pelas propagandas Que são geradas Nos meus vídeos Né Tutoriais que eu ensino vocês Infelizmente Não vou ser mais remunerado Por 27 dias Né Também não entendi O motivo Né Porque lá não tem nenhum Nenhuma descrição Lá sobre Dilios autorais Minha conta está em dia Eu vou mostrar aqui A vocês Vou voltar aqui Aqui ó Está em dia Dilios autorais Mas eu vou respeitar Aqui a decisão Do Youtube Né Eu não posso reclamar Nada Porque ele foi um grande Parceiro para mim Nesse tempo todo aí Né Me ajudou muito Muito mesmo Financeiramente Né O Youtube Me incentivou muito A fazer vídeo Tutoriais Mas mesmo assim Vou mostrar a vocês Que É Apesar Ficou ruim para mim Eu vou continuar A postar vídeo Sim Vou começar A tentar mais Ter criatividade Para fazer mais vídeos Né Tutoriais É De Ensinando Resolução De problemas Porque meu Meu canal Não é só Um assunto só Gente É Sempre Tem vários assuntos Eu gosto de fazer Tutoriais bem pequenininhos Só para resolver problemas Né Às vezes Um pessoal Se inscreve no meu canal Pensando Que Um exemplo Ele conseguiu desbloquear O celular Moto G Viu um tutorial meu Ele pensa que Sempre vou colocar Tutoriais relacionados A celulares Não Eu faço vários assuntos Né Eu sou É Várias ideias eu tenho Eu gosto de fazer Vários probleminhas Ou seja Eu gosto de fazer Tutoriais Diversificados Né De vários assuntos Eu gosto de aprender Gosto de ver coisas No Youtube Sou curioso Quando tem alguma coisa Que eu não consigo resolver Tento resolver sozinho E quando eu resolvo sozinho Aquele probleminha Eu gosto de compartilhar O conhecimento Com Os demais Companheiros As demais pessoas Que navegam Na internet Através do Google E Pelo Youtube E pelo Youtube Também Ficam É Procurando soluções De seus problemas E através Dos meus tutoriais Eu acabo Ensinando aí De boa fé Beleza Mas não se preocupe Vou começar a me dedicar Mais aí No final de semana Acho que se estranha Porque eu parei De postar vídeo Fiquei só Sendo remunerado Com os tutoriais Antigos Antigos aí Acho que foi Por causa disso aí Mas Não tenho nada Contra o Youtube Repito a vocês aqui O Youtube É um grande parceiro meu Ainda Continua sendo Um grande parceiro Não é à toa Que ele Me deu só 27 dias aí Sem Remuneração Vou analisar novamente As diretrizes dele E tentar sair mais Na linha aí Para não Me prejudicar Me prejudiquei Mas segundo Alguma mensagem Que eu recebi Do Youtube Foi Denúncias Muita gente Denunciando aí Não sei por qual motivo Acabou me prejudicando Aqui o meu canal Mas enquanto as pessoas Me denunciam Eu vou fazendo diferente Eu vou retribuir Com conhecimento Porque Quem prega o bem Terá Em volta O bem Quem prega o mal Já Vai ter A retribuição Do mal Beleza Valeu gente Muito obrigado aí Me desculpa aí Por eu não ter mais Fazendo vídeo Né Para os inscritos aí Lembrando a vocês Que meu canal aqui Não é só um assunto só Tá bom São vários assuntos Né Relacionados Em vários tutoriais Apesar que Eu Eu relaxei muito Muito mesmo De dois meses atrás Porque eu tava com muito Compromisso Na minha vida pessoal No trabalho Muito compromisso mesmo Tava mal tendo tempo De fazer esses vídeos Né Beleza gente Até mais Fica com Deus E Bora pra frente Tá bom Tchau tchau